Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Um morro de saudades quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho a saída Fazer você ficar de vez na minha vida Pegue dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso de você Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Todo dia, toda noite Quero ter você pra mim